O Brasil é o segundo maior país com casos de depressão. Em primeiro lugar, na América estão os Estados Unidos. O Brasil é o primeiro no ranking mundial de prevalência de transtornos de ansiedade. 18,6 milhões de pessoas. No ano de 2015, foram registrados 388 mil suicídios no mundo. Esse caso representa a segunda maior causa de morte de jovens entre 15 e 29 anos. Menos de 10% das pessoas afetadas com depressão no mundo buscam tratamentos necessários. Saúde mental. 50% dos transtornos mentais em adolescente em todo o mundo aparentam antes dos 14 anos. Depressão ocupa o terceiro lugar entre as doenças de transtornos mais comuns na população mundial. O suicídio é a segunda causa de morte em jovens de 14 a 29 anos de idade. 800 mil pessoas morrem por dano mundialmente por essa doença. Os transtornos mentais são a causa mais frequente de antecipidade em adolescentes no mundo. Afeta todos os aspectos na saúde e desenvolvimento físico, mental e social. Você sofre de ansiedade? 33% da população mundial sofre de ansiedade. Você pode controlar sua ansiedade com meditação, atividades físicas, terapia, autoaprendizado. Grandes são feitos... A grande São Paulo tem a maior incidência de distúrbios mentais na população. 29,6% da população. Das pessoas, 5.037 pessoas pesquisadas, 19,9% sofrem de transtornos de ansiedade. Você sabe identificar uma crise de pânico? Taquicardia e tontura. Sodurece e tremores. Aumento de pressão arterial. Formigamento nos membros. Ansiedade também causa insônia. Ansiedade. O que as pessoas entendem por ansiedade? Impaciência e desejo que algo aconteça. O que realmente é ansiedade? Insônias, ataque de pânico, tensão muscular, tremores, falta de ar, respiração ofegante, dados irracionais, dor no peito e batimentos cardíacos acelerados. Identificando alguns sintomas de ansiedade. Comportamentos mentais. Dificuldade de falar, agitação, evitação, fuga, paralisia. Físicos, falta de ar, tensão muscular, taquicardia, boca seca, sudorece, calores, calafrios. Cognitivos. Baixa concentração, medo de enlouquecer, medo de avaliação alheia, memória fraca, medo de perder o controle, medo de morrer. Emocionais, nervosismo, irritado, temoroso, frustrado, tenso, impaciente, nervoso, assustado. Então, foi esses alguns sintomas e algumas coisas sobre depressão e ansiedade. Cetremba maléria. Mês de prevenção ao suicídio. Mês de prevenção ao suicídio.